E a gente passa diretamente para as perguntas. Começamos com o Felipe. Boa noite, mestre Cassiano. Boa noite, Felipe. Acho que o assunto do momento não poderia ser outro que não a oferta de compra do Burger King. O que achou da notícia se concretizada? Como seremos afetados? Então, vamos lá. E aí, só para dar aqui o restante que ele coloca, meu preço médio está acima do preço de oferta. Não tenho bola de cristal, mas achei a oferta de R$ 7,55 muito baixa. E eles não vão aceitar. Abraços. Então, vamos lá. Algumas coisas aqui para colocar. Eu acho que sim, a gente pode começar destrinchando isso. Acho que isso aqui vai dar uma boa... Primeiro, vai dar um bom seleções, que já resolve a questão. E mais do que isso, acho que é importante deixar bem claro. O que aconteceu ali foi um fundo de investimento localizado na Arábia Sadita, chamado Mubadala. Fez uma oferta por 45,X% do capital, o que daria para eles o controle com 50 mais 1, 50% mais 1 delta ali do total. das ações. Primeiramente, vale lembrar que o Burger King aqui no Brasil é basicamente um corporation. Então, a ideia de que tem alguém específico que tem que aceitar já é colocada por terra. Eu vou botar... Vou abrir aqui na tela, se eu conseguir lidar com a tecnologia aqui, eu vou abrir aqui na tela a questão do... Eu não sei se travou, se não travou. Vamos lá. Eu vou abrir aqui uma janela que mostra justamente como é que está a configuração das ações do Burger King. Vocês podem ver aí na tela que ali é a composição acionária do Burger King, isso daqui é direto no site do RI. Vocês estão vendo ali relações com investidores, Burger King, blá, blá, blá. Você tem aqui a composição acionária, você vê que o mais forte aqui tem 10%, que é a Atmos, o restante todos unitários abaixo de 10%, e aí você tem outros, que é o Free Float, que é o que a gente trade nos 50,34%. Então, a operação aqui é muito na base do que a gente tem ali como corporation. Então, é um monte de gente junta, que tem vários pedacinhos, e o que eles gostariam de ter, o que o Mubadala gostaria de ter, é até 50%, 50 e poucos, 50 mais X por cento dessa operação, justamente possibilitando a eles o controle. Então, vai depender de várias pessoas que estarem ali, incluindo a gente. Dado que eles não querem fechar a capital, quem fica e não aceita o negócio, supondo que eles consigam aqueles 45, alguma coisa por cento, ou 50% ali, quem fica do lado de fora, que não quer participar da oferta, supondo que a oferta seja bem-sucedida, você vai ainda ter 40 e X, 49% aproximadamente, de ações ali que vão ser tradeadas normalmente na Bolsa. Então, esse movimento todo, tudo que ele faz, é trocar o controlador. Eu vejo como, no comentário que tange ali a questão do preço, eu não sei quem é que vai estar disposto, daquela galera ali que tem o controle da operação, ou até do Free Float, de vender a R$ 7,55, um ativo que, nesse momento, está claramente indo numa direção de retomada da operação mais casada com o que a gente tinha no pré-pandemia. O preço ali, na minha visão, pelo menos, aí eu coloco em tudo quanto é análise que eu faço aqui, é absurdamente descontado, e a gente tem um mercado que está basicamente em plânico, generalizado, a vibe lá do... a estabilidade psicológica de um rato banhado da gasolina pegando fogo. O que é engraçado é o quê? Alguns fatores que esse ponto... Primeiro, vamos responder a tua pergunta. O que acontece se concretizar? Se você quiser liquidar no R$ 7,55, você sai, o Mubadala te dá capital, e aí eles passam a ter o controle, se eles atingirem o número mínimo de pessoas aceitando aquela oferta pública de aquisição. Se isso acontecer, você passa o controle daquele grupo composto ali do acordo de acionistas, composto por vários participantes ali, que tem um percentual alto, e você passa a ter o Mubadala, o fundo da Arábia Saudita, como controlador. Para mim, a diferença não é propriamente relevante. Eu acho que a gente continua tendo uma operação muito alinhada, eu não acho que o Mubadala teria interesse em entrar na operação e sair alterando completamente todo o corpo diretor dali, então, para mim, eu não vejo uma grande diferença na operação como um todo. A gente tem a chance, um espaço considerável para ampliação do número de operações que a gente tem ali dentro, eu vejo o direcionamento da operação como positivo. Eu tenho interesse em participar do Opa, não tenho nenhum interesse, não existe qualquer possibilidade de eu liquidar as minhas ações por R$7,55. Não faz qualquer sentido. A ideia de pegar agora, nas mínimas históricas, sim, faz uma diferença ali, mas nas mínimas do ativo, onde não condiz nem um pouco com a operação, e liquidar e realizar e cair fora, para mim faz zero de sentido. Então, eu tenho total interesse de continuar ali dentro, sendo controle do Mubadala, sendo não controle do Mubadala. Algumas questões que eu acho que são relevantes e que começam a espirrar, por causa dessa operação, muito possivelmente em outras operações. Primeiro ponto, vale lembrar, vale dar uma olhada em volta, recomendação, pessoal, analista, esse tipo de coisa. Até ontem, ninguém acreditava no ativo, estava em R$6,00 e pouco, e a galera falava que não valia a pena comprar, que devia vender. Hoje sai uma oferta, vários desses analistas saem falando que não, é barato demais. Vem cá, R$7,55 é barato demais, mas R$6,00 e pouco era para vender. Acho que isso daí deveria fazer pensar sobre a questão toda de quem a gente está ouvindo no mercado financeiro. Não é o meu caso, mas quem escuta analista, casa de análise, banco, deveria reavaliar essa coisa, dado a discrepância. Até ontem, era R$6,00 e pouco, e não tinha problema, estava caro demais ainda para o ativo. Hoje, que tem uma oferta de um fundo sério, aí não, aí não, está barato demais, R$7,55, a gente deveria pedir mais dinheiro. Não está casando isso. O segundo ponto é que eu acho que isso aí deve tirar um pouco a pressão de quem está vendido a descoberta em outros ativos. Por quê? Porque uma vez que você tem esse tipo de tentativa de tomada de controle por alguma operação, mesmo que R$7,55 seja muito baixo, é engraçado essa outra coisa. R$7,55 é 20% acima, 21% acima do que estava na sexta-feira. Mas a galera ainda considera muito baixo. Então, assim, imagina se isso daí começa a virar moda e começam a fazer ofertas para tomada de controle ou para grande percentual comprado numa raquetada só em ativos onde tem uma galera vendida. Só aquele jump de 20%, 30% ali na brincadeira é um prejuízo considerável para quem está vendido, certo? Especialmente se não tem stop loss. Então, eu acho que esse tipo de movimento, esse movimento que foi feito agora, especialmente não tentando fechar capital como um todo, abre as portas para a galera começar a considerar o quê? E se tentarem fazer esse tipo de movimento em outros ativos? E aí, eu acho que a gente deve começar a assistir a perda de força de quem está vendido a descoberto como se não fosse nada, certo? Ali no Burger King deve ter tido alguma quantidade de gente que deve ter tomado um susto ou uma raquetada vendido a descoberto no Burger King tomando uma invertida dessa no R$7,55, certo? Então, dois efeitos aí que eu vejo como grandes. Um primeiro, vale avaliar quem é que se está seguindo se até ontem R$6,55 era barato e agora R$7,55 é caro e vale pensar na possibilidade, agora tem um fantasma aí que fica rondando a galera que está vendida, minha visão, acredito eu, de que eventualmente em ativos que estão espremidos demais sem sentido, esse tipo de coisa pode acontecer. E aí, eu acho que justamente começam a reavaliar a força vendedora completa. Então, eu acho que esse é o efeito que tem. Para a gente que está no Burger King, não vejo muita relevância. Eu não tenho interesse nenhum em sair no R$7,55. Acho que é muito barato, mas assim, R$12 eu acho muito barato. Então, R$7,55 para mim, nem começo a cogitar. Então, eu não tenho interesse em aceitar, não acho que muda muita coisa no corpo diretor, no direcionamento da operação, nem nada disso. Então, eu acho que continua, é jogo que segue, a operação continua muito boa. Espero ter sido claro aqui sobre a coisa como um todo.